Olá bonecos e bonecas aí de casa, bem-vindos ao nosso canal. O nome da historinha é Você Me Faz Sorrir, autores Gabi Murphy e Melanie Joyce, editora Mandala. Você Me Faz Sorrir é uma história com muito amor e risos. Vamos à historinha com a boneca Simi? Você Me Faz Sorrir Olá amiguinho, eu sou o elefantinho, venha ler comigo esse livrinho. Eu te amo de montão, da cabeça até o dedão. Adoro quando você me envolve e me abraça com a sua trombo enorme. Você Me Faz Sorrir, quando faz caretas engraçadas. Eu fico assistindo quietinho e dando boas risadas. Às vezes você fica chateada, sem vontade de fazer nada. Mas eu te amo mesmo assim, você é sempre especial pra mim. Você Me Faz Sorrir, quando toca uma canção, pois a sua tromba faz um barulhão. E a sua dança é cheia de estilo, que você faz pra se exibir. É tão divertida, que eu chego a chorar de tanto rir. Adoro quando você traz frutas deliciosas para comer. Eu devoro tudo até minha barriga encher. As suas histórias são incríveis. Empolgam toda a bicharada. Esse momento é inesquecível. Como é bom dar boas risadas. Eu adoro, quando meus amigos aparecem para brincar. A sua tromba é o brinquedo, onde a gente adora escorregar. Você também me faz sorrir, quando cai um aguaceiro. Você me dá abrigo e proteção. E eu fico muito faceiro. Na hora de dormir, você também me faz sorrir. Eu fico encolhidinho e sonho com os anjinhos. Gostaram da historinha do elefantinho e sua mamãe? Então curte o nosso vídeo. Se inscreve no nosso canal. E até a próxima historinha, bonecos e bonecas aí de casa. Tchau!